Música Nessa semana nós lemos a Parashah Vayera. A Parashah começa falando Abraham Avinu sentado na porta da casa dele. Ele está no terceiro dia depois que ele fez o Brit Milah. Com a idade de 99 anos. E chegam três visitantes. Ele não sabia, mas na verdade são três anjos. Ele acha que são simplesmente três beduínos. E ele se levanta, ele vai correndo apesar das dores que ele está sentindo. E ele vai servir esses três beduínos com as melhores comidas. O tempo inteiro pensando em como fazer bondade com esses três beduínos. É interessante se a gente olhar a linguagem que a Torá está descrevendo. Esses atos que Abraham está fazendo com os beduínos, que na verdade são anjos. Da primeira vez está escrito que três pessoas estavam paradas sobre Abraham Avinu. Quer dizer, a gente sabe que eram anjos e parece que a Torá está dando uma dica aqui que são os anjos porque está escrito que os três estão parados sobre Abraham Avinu. Mas logo depois, ele serviu a comida, serviu tudo e o versículo parece que inverte e fala que Abraham estava parado sobre eles. Parece que Abraham está mais alto do que eles espiritualmente. Então se a gente sabe que são anjos, como pode ser que Abraham Avinu está acima dos anjos? A resposta, olha que ideia incrível para a nossa vida. Os anjos, é verdade, eles são seres espirituais muito elevados, mas o ser humano, ele foi criado para chegar a um nível espiritual ainda mais elevado que o dos anjos. Como que a gente pode chegar nesse nível tão elevado? Através dos atos de Résed, atos de bondade, por quê? Porque Deus, ele é bondade infinita, tudo o que ele fez é para fazer bondade, tudo o que acontece é a obra de Deus de fazer o bem para o ser humano. Quando a gente também faz bondade, a gente está se assemelhando ao Criador do mundo e a gente está se conectando com ele e se elevando num nível ainda mais alto do que os anjos. Aqui simplesmente não é que Abraham, ele fez um ato de bondade, ele fez um ato de arravat resed, um amor pela bondade. A gente falou que ele estava no terceiro dia depois do brit milah, significa ele estava com tanta dor que ele estava isento da mitzvah. Ele não precisaria estar fazendo nenhuma mitzvah, ele podia estar na cama, descansando, se recuperando. Mas para Abraham Avinu, dói mais ele não fazer bondade do que a dor do brit milah no terceiro dia que os nossos sábios falam, que é justamente o dia mais dolorido. A verdade é que tem muitos níveis de bondade que a gente pode fazer. A gente pode simplesmente ter um pobre passando na rua pedindo ajuda. A gente dá uma ajuda para ele, a gente se sensibiliza. Isso é um nível de bondade. Tem níveis maiores, por exemplo, quando a pessoa que recebeu, ele nem sabe de quem ele recebeu a bondade, assim ele não sente vergonha. Tem um nível que a pessoa que doa, ele não sabe para quem está doando. Quer dizer, ele faz só pelo ato de bondade, porque ele nem está vendo a cara daquele pobre que está recebendo. Mas tem um nível de bondade que está acima de todos os níveis e aparece num outro momento da nossa paraxá. Olha que ensinamento incrível. Quando o Yitzhak, ele desmamou, ele parou de ser amamentado pela Sará. Abraham fez uma grande festa. Qual que é o verbo da Torá para desmamar uma criança? Leí Gamel. Agora, olha que interessante, Leí Gamel tem a mesma raiz da palavra Gamal, que é o camelo, e também é a mesma raiz de Gmilut Hasadim, de fazer bondades. Qual é a conexão entre o camelo, entre fazer bondades e entre desmamar uma criança? São a mesma raiz para as três palavras, então com certeza deve ter alguma conexão. Os animais, Adam, Marichon, ele deu nome para eles de acordo com alguma característica especial que cada animal ele tinha. O Gamal, qual é a característica que diferencia de todos os outros animais? O camelo, a gente dá muita água para ele antes de começar a viagem, porque agora ele consegue atravessar todo o deserto sem precisar tomar água. Quer dizer, você fornece para ele o suficiente para ele poder agora ser independente e poder viajar tranquilo. O que é desmamar uma criança? Também é a mesma coisa, a gente amamenta essa criança por algum tempo, até que agora ele já pode se alimentar com outras coisas, ele não precisa mais ficar se alimentando da mãe dele. Esse é o Gmilut Hasadim, o ato de bondade verdadeiro, quando, como diz o ditado, a gente não deve dar o peixe para o pobre, a gente deve ensinar ele a pescar, para ele poder ser independente, ele poder ganhar o sustento dele com honra, e que não venha essa bondade junto com uma vergonha que a pessoa sente de receber sem merecer. Esse é o maior nível de bondade, a gente poder dar um emprego, a gente poder ensinar uma profissão para uma pessoa, para que ele possa se virar, possa ter o sustento dele sem precisar ficar pedindo. Uma história muito linda, tinha uma casa que aconteceu uma coisa muito estranha, tinha algumas toras de madeira que ficavam na frente da casa, mas alguns dias as toras apareciam no fundo da casa, e outros dias voltava para a frente da casa, e ninguém entendia por que aquelas toras toda hora estão mudando de lugar, até que uma pessoa tomou coragem, perguntou para o dono da casa, o que acontece, essas toras de madeira, às vezes estão aqui, às vezes estão no fundo, depois voltam para cá, o que está acontecendo? E esse homem deu um sorriso ao dono da casa, e ele falou, eu vou explicar, muitas vezes vêm pobres aqui me pedir dinheiro, e eu não gosto de dar o dinheiro para que a pessoa receba com a sensação que ele está recebendo sem merecer, então eu faço um acordo, falo, olha, eu tenho um trabalho aqui, se você me ajudar, eu te pago por esse trabalho, eu tenho essas toras de madeira que eu quero levar para os fundos da casa, se você me ajudar, eu te pago por esse trabalho, a verdade é que eu não preciso disso mais, eu quero alguma maneira de poder dar esse dinheiro com honra para a pessoa, esse é o maior nível de bondade, a gente deve aprender com o Avraham Avinu, se você quer crescer espiritualmente, se a gente quer chegar em um nível mais alto, até mesmo do que os anjos, a gente pode chegar nesse nível, através dos atos de bondade. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Legenda Adriana Zanotto